Sim, para o qual está a situação, para o qual está a edifício, há não na barricadeira. Nós sabíamos compreender que a situação ainda está status quo, não tem claridade para o qual está a edifício de imigração. Nenhum momento há que ainda não está disponível para o oficial de imigração portar adequadamente. Nós acompanhamos de parte do governo, a Nenga, de parte do ministro Dawes, para acertar o edifício que o Azteca conseguiu construir para a imigração. Nós temos aqui uma falta de respeito para o departamento de imigração. O Miranda é feito com isso aqui, foi de ano passado a modo de planificar, e nós estamos bem compreendendo também, de parte do jefe de imigração, que a Nenhum momento ela afirma. Também está bem de acordo para construir um edifício, assim na chiquito, para o departamento de imigração. Eu não sei compreendendo também que a Nenhum momento está na barcadera, vários biais, do ministro Dawes e também o jefe de imigração, também o ministro Bermúdez, para o qual está a situação de edifício que não está a construir. Mas eu acho que nós temos aqui uma falta de respeito total para o departamento uniforme, e no caso de imigração. O Miranda é feito com o botão mais para cima, do departamento de imigração. Nenhum momento ainda está funcionando de um barac, para o departamento de imigração. Nenhum momento ainda não tem nenhum tipo de equipamento adequado. O que o departamento de imigração está funcionando, mas um pouco mais para cima, eu tenho uma nota assim que o Aztec é um edifício multimoderno, ultramoderno, de dois pisos. Onde não tem uma bombista. para trás de um barco, para o departamento de imigração. E também a doana, se não vai entrar no edifício, tem uma bomba, não tem uma vista. O tráfico, no momento em que o barco está funcionando, e o auto está funcionando, quem não está funcionando, está funcionando, quem está aqui na altura. O governo está com falta de respeito, para o Aztec, e também a APA está arribando. Nenhum momento não está aqui, para o departamento não informar. Para colmo, nós também temos uma nota, quando não tem área, camina por traficar, com auto, com veículo não, de governo, para ir no barco, torcerá com guaias, e essa aqui não tem acesso, camina por e posse não, de doana, e também de imigração, para ir diretamente no barco, da terra e terreno, do Aztec, cinco potinhos passam completamente, passando a banda de arugás, bem na entrada. Não está aqui, da parte do sindicato topa, com dado momento, exatamente, no ponto de limite, sobre o departamento, do governo, autoridades, no terreno, no qual está, tool-latings, e aízatings, pelo qual está, admissão e expulsão, e também, no aspecto de doana, não portas, assim, na camina, uma companhia, maneira Aztec, que quer, que podem passar, e para a riba lei, pelo qual está, lei, do departamento, do doana, e também, de imigração, e camina, mandataria, e talagando, Aztec, e violando, esse tipo de lei, aqui, de antojo. Dado momento, o sindicato, todo, vai canalizar, e vai profundizar, mas, de cerca, da reunião, sobre o Comunista Dobros, sobre o Comunista Bermúdez, para ver, que posição, o governo, vai tomar finalmente, contra, de lo qual está, é difícil, agora construir, de caso, aqui para a imigração, que está inadequado.